E a gente veio até o local onde tudo aconteceu, exatamente neste ponto da rua Paulino de Farias, no bairro do Totó, no Recife. A vítima foi uma adolescente de 16 anos. Como a gente observa na imagem, ela já aparece caminhando com o celular na mão. Dois homens em uma moto se aproximam, o garupa desce, ele segura ali alguma coisa na cintura, dando a entender que estava armado. Ele tenta pegar o celular da adolescente, ela reage, eles começam a brigar, ele puxa ela para o meio da rua. O rapaz que estava na moto termina jogando o veículo contra essa adolescente, ela meio que se desequilibra, leva uma pancada, mas mesmo assim consegue segurar o aparelho celular e consegue de fato espantar, digamos assim, esses dois criminosos que correm. Um deles ainda deixou um celular, outro celular, cair no chão, ele volta, pega e conseguem fugir. A gente conversou com a família dessa adolescente, eles não quiseram gravar a entrevista, mas adiantaram que ela está bem. O celular não foi levado, apesar da pancada que ela recebeu ali do criminoso que estava na moto, ela não ficou ferida. Mas foi um susto muito grande, exatamente neste ponto aqui da Paulino Farias, câmeras de segurança flagraram, ela vinha passando aqui. É uma rua bastante movimentada. Ali na frente tem uma principal onde passam ônibus, transportes, tem academia, supermercados e farmácias. E aqui o pessoal reclamou da insegurança. Eu conversei com alguns moradores, uns tiveram até medo de gravar a entrevista. Outros disseram que esse caso não foi pontual, que infelizmente tem virado costume aqui no bairro do Totó. Está tendo muito assalto. A Paulino de Faria, principalmente aqui ontem, teve o assalto aqui com a menina. Cotidiano, sempre é assim, todo dia é isso. Assalto, assalto, assalto e nada de policiamento. Geralmente é o pessoal de moto, em busca de celular. O pessoal de moto, em busca de celular. Às vezes de carro também assaltaram um menino aqui, levaram a moto dele. O pessoal estava de carro, três caras armados de carro. E é sempre assim, assalto toda hora e todo instante. Fica a reivindicação dos moradores. Os moradores aqui no bairro do Totó que estão revoltados com essa insegurança, principalmente no que aconteceu contra essa adolescente de 16 anos. É importante destacar que a vítima gritou por socorro. A vítima ainda tentou justificar para aquele criminoso que estava indo para a escola, que tinha prova. O vídeo tem um áudio que mostra essa tentativa de conversa e o grito desesperado. Apesar do susto, a adolescente está bem, segurou o telefone, reagiu a esse assalto. E a gente sempre orienta, nunca reage a assalto porque de fato a gente não sabe o que pode acontecer. Eu volto com você.